Abertura Não se esqueçam, meninos. Os homens conduzem com o olhar, não é com os pés. Cargo, elegância. Cargo, elegância. Já viste o que estamos a fazer, a dançar o tango? São precisos dois para o tango. Mesmo que dá-se-nos três, ou deixaste a Raquel. Era isso que te fazia feliz. É porque se eu não te preocupes, eu nunca mais te lavo. Vai-te embora, Gonçalo. Deixe-me. Não me interessa viver sem ti. Sim, é verdade. Estou completamente apaixonado por esta mulher. Nós tentamos separar-nos, para não magoar outras pessoas, mas é impossível. Eu não consigo viver sem ela. Marina nunca mais me deixa. Não me interessa viver sem ti. Não me interessa viver sem ti.